Quatro remédios caseiros para piolhos Algumas boas estratégias para eliminar os piolhos e as lêndias são lavar o cabelo com chá forte de arruda ou usar o spray de citronela, álcool canforado ou até mesmo os óleos essenciais Esses remédios caseiros são ótimos para usar em crianças porque não são tóxicos e além de combater, também ajuda a prevenir a infestação caso um irmão ou amigo de escola esteja com piolhos Primeiro, lavar o cabelo com chá de arruda Um excelente remédio caseiro para tratar a infestação de piolhos e lêndias é lavar o cabelo com chá de arruda, pois ele elimina os piolhos e acalma a coceira no couro cabeludo Você pode aplicar o chá nos cabelos já molhados antes de passar o pente fino e assim eliminar naturalmente os piolhos e seus ovos Ingredientes 40 gramas de folhas de arruda e 1 litro de água fervente Modo de preparo Colocar as folhas de arruda na água fervente e deixar em fusão por 10 minutos Tampar, deixar amornar e depois coar Depois que o chá estiver pronto, você deve aplicar esta infusão nos cabelos com o auxílio de um pedaço de algodão ou gase ou simplesmente jogando esta mistura, garantindo que todo o cabelo fica molhado A seguir, você deve enrolar uma toalha na cabeça e deixar em fusão de arruda agir por 30 minutos Depois, lavar os cabelos com shampoo, aplicar condicionador e não enxaguar Passando um pente fino em cada mecha de cabelo para retirar os piolhos mordos e as lêndias Segundo, usar spray de citronela A citronela afasta os insetos, inclusive os piolhos, porque tem um aroma muito intenso que eles não gostam Ingredientes 150 ml de glicerina líquida 150 ml de tintura de citronela 350 ml de álcool 350 ml de água Modo de preparo Misturar todos os ingredientes e colocar num recipiente bem fechado Aplicar diariamente nos cabelos e na raiz Deixando atuar por alguns minutos Terceiro, aplicar óleos no couro cabeludo Basta aplicar uma mistura dos seguintes óleos em iguais proporções Óleo de lavanda Óleo de hortelã Pimenta Óleo de eucalipto Em todo o couro cabeludo E deixar agir durante toda a noite E só lavar o cabelo com shampoo para cabelos oleosos pela manhã Quarto, borrifar álcool canforado O álcool canforado pode ser encontrado nas farmácias Mas você pode também comprar somente a cânfora em pequenos pedacinhos E depois adicionar ao frasco de álcool E deixar o produto lá dentro Basta borrifar um pouco desse álcool em todo o cabelo Para evitar a infestação de piolhos Cuidados para eliminar os piolhos Outra dica importante para acabar com os piolhos É lavar a roupa do indivíduo O lençol, a fronha e a sua toalha de banho separadamente E depois colocar numa panela com água Deixando ferver por alguns minutos Cada piolho vive cerca de 30 dias E põe em média 6 a 8 ovos por dia Que dentro de 7 dias eclodem Dando origem ao piolho E por isso quando alguém está com piolhos É preciso ter muito cuidado Para que os outros não sejam contaminados Evitando emprestar chapéus Ou roupas que possam conter piolhos ou lêndios Estes cuidados devem ser seguidos diariamente Até que todos os piolhos e lêndios sejam eliminados Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área É fundamental para uma boa saúde